Música Paulo Freire, o andarilho da utopia, é em homenagem ao nosso grande educador, conhecido internacionalmente E nós fazemos um ato de cenopoesia, onde nós englobamos vários textos dele ao longo da sua trajetória Mas também dialogando com outros autores como Ionesco, Brecht, Leninsky E outros que nós achamos interessante colocar em forma de diálogo com ele, com Paulo Freire Música É uma peça, na verdade, que a gente fala que essa peça não é nossa, essa peça é de todo mundo Então a nossa ideia é andarilhar realmente por todos os cantos do Brasil Então é a primeira vez que a gente vai fazer num assentamento, então é uma emoção muito grande O espetáculo foi concebido para a rua, a gente tem uma versão para o teatro e tem uma versão para a rua E a linguagem também é extremamente acessível, porque a gente trouxe elementos do circo, do teatro de rua Do teatro, enfim, o repertório humano de cada um Então a peça é muito palatável para qualquer pessoa Aí ó, eu vou levantar o volume aqui, aí quando a gente cantar vocês cantam bem mais alto, tá bom? Vamos tentar É uma oportunidade da gente aprender sempre um convívio de um outro aspecto de interação com o espaço E poder, assim, estar em relação com as pessoas numa outra conjuntura de convivência Tudo isso traz uma musculatura diferente E nesse aspecto de estar no assentamento Na verdade é até um lugar de observação minha É do próprio trabalho do Richard, que ele já tem muita experiência em estar em lugares Assim, que se assemelham a assentamentos E outros assentamentos ou acampamentos, ele já tem muito essa vivência Então, para mim, é um lugar de poder acompanhar esse momento e poder aprender E a aquecer, acho que nesse lugar É estar junto nessa convivência e aproveitando essa interação com as crianças Com os moradores do acampamento Para isso ir fazendo, montando o espetáculo Vendo onde vai ser melhor para receber todos Tudo isso já faz parte de desenvolver um aquecimento com o espaço em si O Paulo Freire sempre percorreu todos os territórios E desde que nós começamos com a criação da peça A gente sempre imaginou que ela deveria ser feita no palco No picadeiro, na rua, no beco, na viela Em cima de um caixote, embaixo de uma sombra de árvore Aonde fosse possível efetivamente fazer Porque nós entendemos que Paulo Freire sempre transitou em todos os territórios Ele também foi da academia Ele tem os seus títulos de pessoas ilustres Mas ele também sempre caminhou nos mangues, nos morros, nas favelas E nós sempre que imaginamos essa peça Imaginamos estar percorrendo nos mesmos locais que ele pisou O importante é que todos nós somos importantes E nós temos que ver com a criação da peça